Este programa é livre para todos os públicos. Canção Nova, Sorrindo pra Vida, 8 horas e 5 minutinhos, horário oficial de Brasília, aqui na nossa central de jornalismo Canção Nova. Gente, hoje é dia 28 de dezembro, vamos chegando até a sua casa nessa quarta-feira, reta final do ano de 2022, vamos começando esse dia aqui no Sorrindo pra Vida, com o coração agradecido a Deus pela nossa vida, por estarmos respirando, vou agradecendo a Deus por essa equipe linda. Começo hoje o programa homenageando o nosso querido Câmera 2, fez aniversário dia 24, descobri hoje, Celso Laurindo, querido Celso, parabéns pra você, vou dando parabéns pra todo mundo que tá fazendo aniversário hoje, você que tá em casa, aí o Celsinho aí, querido nosso colaborador aqui. Olha, o Padre Márcio Prado faz aniversário hoje, acabou de celebrar a missa no santuário. Querido Padre Márcio, beijo pro senhor, sua bênção e também conte com as nossas orações no dia de hoje. Tem muita gente querida lá em Aracaju, Sergipe, quem toma conta da nossa TV em Aracaju, é a Isabelle, esteve conosco no último especial de campanha. Isa, beijo pra você. Começamos o dia com muitos aniversariantes. Márcio Mendes tá de volta, bom dia Márcio. Bom dia Paula, tudo em paz? Tudo em paz, e você? Tudo bem, graças a Deus. Nosso abraço aí ao querido Padre Márcio, que Deus abençoe. E juntamente com ele, todos os aniversariantes, né? O Celso tão querido aqui pra nós também. Um pouquinho atrasado, mas a gente tá comemorando. Vamos, vamos comemorar. Não nos encontramos nesses dias, mas nesse dia de hoje, a gente se une em comemoração por todos aqueles que celebram o dom da vida. Deus abençoe você que está comemorando a sua chegada nesse mundo. Eu tenho certeza que a sua família, aqueles que te amam, estão em festa, mas muito mais. Deus, o céu está em festa por você, porque Deus te ama e nunca deixou de cuidar de você. Quero também louvar a Deus por aquelas famílias que vão crescendo, pelos bebezinhos que vão chegando. Tem gente que tá nascendo hoje, tem gente que tá chegando em casa. Aquele cheirinho de bebê. Tem família que tá se preparando pra receber em casa a vida nova que chegou. Em todas essas coisas, Deus nos mostra que Ele é amigo da vida. E todos aqueles que vivem, contam com o favor de Deus. Então hoje é dia de nós nos voltarmos para o Senhor. É dia de nós recorremos a Ele. Não é o que a palavra de Deus nos diz? Buscai a Deus enquanto Ele está próximo e se deixe encontrar. Não é a Paula ali com a camiseta, com a palavra que está em Joel no capítulo 2, versículo 12. Voltai para mim de todo o coração. Omar, você acredita que a gente não combinou de vida com a camiseta? E viemos. Olha ali a Maria Renata tá aí hoje com a mesma camiseta. O Cassiano também. Que legal, hein? Pois é. O sapo não perguntou pra gente. Devei ontem. Mas linda também, da última dia de campanha. Gente querida, eu vou colocar... É canção nova, né? Não, é canção nova. Tá com a música do Padre Jonas, a camiseta do sapo. É a da música Anunciem, né? No último dia de especial de campanha, a gente usou também. Já vou colocar aqui à disposição de todos a palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Palavra de Deus aí pra todos nós. Você pode separar na sua Bíblia. Márcio vai ficar muito feliz. Muitas notícias pra gente dar pra essa família Canção Nova linda. Primeiro, queria que o Cassiano olhasse aí quanto nós já estamos no nosso novo Instagram do Sorrindo Pra Vida. Olha aí, enquanto você olha, eu tenho pra contar, Márcio, que hoje tem frete grátis pra todos os nossos evangelizadores porta a porta. Vou pegar o catálogo aqui, pra você que tá conhecendo a Canção Nova, tá de férias aí, acompanhando a nossa programação. Nós temos os nossos evangelizadores, nós os chamamos assim, anjos da confiança. Eles distribuem os nossos materiais por esse catálogo aqui, que vai pra eles. Também o pessoal pode baixar, né, no site do porta a porta. É uma galera linda, é gente que evangeliza, evangeliza o seu bairro, a sua família. E eu sei, Márcio, que eles esperam esse dia do frete grátis. Compras acima de R$ 299, frete grátis pra todo o Brasil dos evangelizadores porta a porta. Coisa boa, né? Coisa ótima, né? Se você está interessado, é só entrar no site. Porque todos são chamados a evangelizar. E evangelizar sendo um distribuidor dos materiais de evangelização da Canção Nova, através do porta a porta, é uma forma maravilhosa, gente. Você não tem ideia de quantos testemunhos chegam pra nós, de pessoas que tiveram de Deus uma resposta, através de um material de evangelização, levado por um evangelizador porta a porta. Muita gente que passou a conhecer a Canção Nova através de um evangelizador porta a porta. E o evangelizador porta a porta, de todo o material que distribui, uma porcentagem fica pra ele, porque é um trabalho, não é? É 27%, não é isso? Isso. Os materiais que são da Canção Nova, eles têm esse 27%. Quando é de outro distribuidor, daí vai variando a porcentagem, mas sempre tem a porcentagem ali justa pra eles. Os materiais da Canção Nova, 27%. 27%, olha que... Que é a grande maioria. Ajuda muito. Então, veja aí se, de repente, não é o seu caso. E eu conheço muita gente que é médico, é dentista... Deixa ali, né? É advogado, é engenheiro, não é? É servidor público, que leva consigo ali o seu catálogo porta a porta. Só pra ajudar? Vai ajudando as pessoas. E muitas vezes, aquilo que são esses 27%, ele reverte em material de evangelização, tira em material de evangelização para si e para dar de presente. Eu conheço também, mas é a coisa mais linda desses testemunhos. Um beijo pra eles, viu? Pra todos vocês que trabalham, porque é um trabalho, né? Mas também uma missão de evangelização. Um beijo pra vocês. Mas pro pessoal não ficar com ciúme, vou receber aqui a Maria Renata. Maria Renata, pra ninguém ficar com ciúme, tem frete grátis na loja Canção Nova pra quem comprar acima de R$ 99,00. Bom dia, Maria Renata. Exatamente isso que eu tava pensando aqui, né? Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Que bom, né, meu povo? Bom dia pra você. O Marcio falava de comemorar a vida, eu pensava assim, e eu estou comemorando o dia de hoje, porque o dia de hoje é um dia novo. É um presente. É pra todos nós, né? Por isso que o hoje chama presente, né? Exatamente. Estamos hoje, é o tempo presente na nossa vida. É um presente de Deus. Que Deus abençoe. E é isso que a Paula falou, também pra você que, né? O evangelizador porta a porta, na verdade, tem no Brasil todo. Como vocês disseram, é só entrar lá, digitar o nome da sua cidade, que aí localiza o evangelizador porta a porta mais próximo da sua casa. Sim, é um site. Mas, se você quiser comprar direto, a partir de R$ 99,00, você, de todo o Brasil, também tem frete grátis. Então, aproveita, compra uma camiseta como essa, compra um acessório, compra uma Bíblia, dá de presente, é aquilo que a gente lembra do nosso fundador, sempre dizendo do celeiro da evangelização. É um celeiro. Abasteça o seu celeiro espiritual, tenha na sua casa produtos de evangelização, produtos que alimentam a alma. A gente precisa do arroz, do feijão, do macarrão, do açúcar, etc. Mas a gente precisa também da palavra de Deus, que está na Bíblia, e está também, de uma maneira mais simplificada, popularizada, digamos assim, mais numa linguagem mais acessível, enfim, através de livros, através de camisetas. Então, tenha também esses alimentos. A Canção Nova dispõe de uma infinidade. É só entrar no nosso site, loja.cancionnova.com, dá uma navegada lá, você vai ver, e aí você já faz o seu pedido, e como eu disse, a partir de R$ 99, você tem frete grátis para todo o Brasil. E claro, se você preferir telefonar, é só ligar agora, 012-3186-2600, nosso call center está à sua disposição, o pessoal lá vai te atender, e aí você fala, olha, eu estou precisando de algo que fale sobre depressão. O pessoal vai te indicar livros com esse assunto. Isso, com temas, né? Exatamente. Você fala qual é a sua necessidade, e o pessoal indica para você. O pessoal indica com carinho, né, Renata? Ó, vai interagindo aqui com a gente, você pode mandar, não é, Paulo? Seu testemunho, sua partilha, no nosso e-mail, arroba, ou melhor, sorrindopravida, arroba, cançãonova.com. Esse é o e-mail. Exato. O que Deus fez na sua vida, ou tem feito, né? Ou o que você acredita que Deus fará na sua vida, através da Canção Nova? Nós queremos ouvir o seu testemunho, porque o seu testemunho nos evangeliza, toca o nosso coração, né? A gente percebe a força de Deus na sua fé. Então, partilha com a gente. Pode partilhar. Arroba, cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram. Isso, o Instagram tá legal, o Cassiano vai falar o número pra gente. Mas eu tenho... Quer mais notícia boa, Marcia? Eu quero. Tá esperando. É reta final, não é? Opa! Reta final. Essa é boa mesmo. Reta final do ano, não é nem do projeto da E-Mia-Almas, nem só do mês de dezembro, mas do ano. E a loja colocou um cupom de descontos chamado reta final. Gostei da criatividade. Olha que legal. Então, pessoal, o que quer garantir? Na sua compra, 10% de desconto em todos os produtos da loja. Acabei de ler. Em todos os produtos da loja. Fiquei surpresa. É só usar o cupom reta final. Então, vai do dia de hoje até o dia primeiro. Então, mais um presente pra quem acessar a loja. É uma coisa muito legal, você sabe por quê, Paula? Nesse finalzinho de ano, a gente tá sempre encontrando os amigos, a gente tá sempre encontrando a família. E graças a Deus, nós temos no nosso Brasil essa cultura do presente. Tem. Porque o presente é uma maneira da gente manifestar pra pessoa fora aquilo que tá dentro de nós. Então, eu tenho um carinho muito grande por você. Eu quero mostrar isso. muitas vezes eu faço isso ser significado por meio de um presentinho. Uma lembrancinha, né? Porque é muito mais do que o valor material. É o gesto. É o jeito de dizer, eu me lembrei de você. Agora, veja, não é qualquer presente. e eu não tô falando de novo de dinheiro, de valor. É a escolha. É você parar, escolher alguma coisa pra pessoa de maneira que ela perceba, realmente pensou em mim. Porque tem gente que, às vezes, vai dar um presentinho, assim, cata qualquer coisa que tá lá. É diferente. No armário dos presentes separados, temos que levar alguma coisa. Não, é diferente. Entrega, a pessoa olha, mas isso não tem nada a ver comigo. Sabe o que me tocou? Duas vizinhas minhas fizeram isso. Gentileza. Eu falei, gente, que gentileza. Chegou ali, fez surpresa, trouxe uma florzinha, dizendo, olha, é o agradecimento pela amizade desse ano todo, o desejo de saúde pra você e pra sua família. Eu falei, gente, fui surpreendida pela gentileza. Como faz diferença, né? Eu recebi um presentinho também de uma pessoa muito especial que trabalha aqui com a gente, sabe? É. A hora que eu vi, eu falei, eu não acredito. Como é que ela sabe que eu gosto disso? Então, faz diferença pra gente esses detalhes. E quando eu vou visitar as pessoas que eu gosto, eu sempre levo da Canção Nova um presente. Por que da Canção Nova? Porque a gente precisa dar, coisas com as quais a gente se identifica e acredita. Isso. Eu tanto acredito na obra de evangelização da Canção Nova que eu vim dar a minha vida que eu não criei a Canção Nova. Eu não sou fundador da Canção Nova. Vendo o trabalho que a Canção Nova faz, eu percebi que Deus me chamava pra vir colaborar. Foi assim. E olha, na formatura do meu filho, eu ia encontrar uma pessoa querida e ainda falei pra Rosa, falei, vamos separar aquelas caixinhas. Falei, separa as duas. puxando conversa. Puxando conversa, gosto dela. E a outra, invoca-me e dar-te-ei resposta. Essa é a minha preferida. Nossa! Bonita! É só você pôr ela assim. Já tá pronta pra pegar. Ela já vem bonita, né? O pessoal pergunta todo dia. Hoje eu postei bem no meu feed uma das mensagens. O pessoal perguntou, de onde você tira? Que livro você tira essas mensagens diárias? Não é no livro não, é dessa caixinha aqui, olha. São verdadeiras respostas de Deus pra nós, não são? Inclusive, respostas da vida dos santos que eu vi que o Márcio separou e da palavra de Deus. Aí, ó, super dica já começando o programa de hoje. Eu vou receber com carinho esse lado musical aqui. Opa! Ele veio com a sininho. Sininho, gente. Ela voltou, ela voltou. Graças a Deus. Ela voltou. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Paula, querida. Bom dia, Márcio. Bom dia, meu irmão. Que alegria, meu irmão. Tô indo aqui. Bom demais, né? Tô na outra felicidade também com essa boa, né? Ele fica com saudade. Saudade, Márcio. Sabe como é que é o nome dele? Valciano. Meirelles. É, Valciano Meirelles. Porque ele precisou fazer um dia desses. O povo adorou, na casa. Olha o nome que ele arrumou. Valciano. Tudo bem, Valciano? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Um beijo pra Val. Saudade de você, Val. O Val é o seguinte, ó, o Val, ó. Ó, um beijo pra família a canção nova. Que Deus os abençoe. Olha, Paulo, nós estamos com 23 mil e 218 irmãos amigos já no Instagram, viu? Vamos fazer um combinado como a gente tá sempre fazendo no programa, divulgando aqui o novo Instagram. arroba Sorrindo Pra Vida CN. Sorrindo Pra Vida CN. Então, minha gente, deixa eu, posso aproveitar? Pode, pode. Por favor, por favor. Você reforça. Meus queridos, aconteceu alguma coisa que a gente perdeu aí a nossa... Fomos hackeados. Fomos hackeados, né? Essa é a verdade. A nossa conta no Instagram. E através dela a gente conversa com você. Não é? Então, muitas vezes vai a mensagem do dia através do Instagram, mas outras coisas que a gente venha a produzir fora do programa que a gente gostaria que chegasse até você é por meio dele. Então, você que diz assim, ah, eu já tenho, eu incluí já o Sorrindo Pra Vida. Então, mas foi hackeado. Então, você precisa agora, de novo, se inscrever ali no perfil do programa. Arroba Sorrindo Pra Vida CN. Tá certo? Antes era só Sorrindo Pra Vida. Agora é Arroba Sorrindo Pra Vida CN. E se por acaso você receber alguma notificação do antigo endereço, ignora. Tá certo? Agora, o que vale é esse daí. Arroba Sorrindo Pra Vida CN. Pra gente tá bem juntinho. E a gente não conseguiu fazer porque o tempo é apertado, viu gente? Mas a gente fica sempre pensando aqui alguma coisa especial que a gente possa fazer através do Instagram particularmente pra você. Então, não deixa de assinar não porque uma hora dessa vai dar certo. Vai sim, com certeza. É isso mesmo. Então, quero só dar uma reforçada pra você. Faz o seguinte, pega aqui, entra lá no perfil Sorrindo Pra Vida CN. Arroba Sorrindo Pra Vida CN. E compartilha pelo menos pra uns 10 amigos aí pra todo mundo seguir. Já vou fazer isso agora. Dá pra fazer isso agora. Já tô fazendo. E a gente não perde tempo não. Pode contar com você, Família Canção Nova. Paula, deixa eu mandar um abraço pra uma querida, uma jovem senhora que eu conheci ontem aqui depois do programa. O nome dela é Silvana. Opa! Podem saber que minha mulher teve aqui? Não, não. A Silvana Araújo de Carvalho é de uma cidade do interior de Sergipe. Nossa Senhora das Dores. Um beijo pra senhora. Encontrei com elas aqui ontem. Ela estava com uma amiga, com uma filha, estava aqui depois do programa, a gente abraçou e tal. E aí aconteceu que eu... Ela tava ali toda emocionada, né? E tava precisando ir pra um lugar, não foi? E tava precisando ir... Escuta a história, Márcio. Aí ela tava precisando ir pra pegar um ônibus, né? Aí eu peguei, pô, vou levar ela. Botei ela no carro e levei ela até a rodoviária, lá em Guará. Lá em Guará, minha terra. Na cidade, lá na sua cidade. Terra boa. E ela tava ali toda emocionada e quis fazer uma doação pra Canção Nova e assim ela fez, tá bom? Fez uma doação aqui de 500 reais. Olha só! Tá aqui o comprovante. Para nos ajudar, né? Nesses dois dias que nós temos aí, já... Final de ano. Ali tá assim, ó, chegada. Com certeza. Então, ó, pra ela a gente já toca... Então, ó... Você nem eu. Tá aqui, viu? Comprovante da senhora. Tá aqui na minha mão. Nossa Senhora me entregou e eu quero agradecer a senhora também pela confiança, viu? Mas tá aqui, já entreguei em clube lá. Já fez, já tá com o recibo aqui. Tá tudo certinho, o recibo tá aqui e já está ajudando o nosso projeto nesse mês. É, Cassiano, é isso mesmo, né? Coração que não se deixa vencendo em generosidade. Gentileza vai fazendo a gentileza chegar em outros lugares e a evangelização que vai chegando. Oi, maestro. Sim, sim, maravilha. Bom dia. Eu também conheci a Silvana ontem aí e ela falou tem o mesmo nome da sua esposa. Maravilha. Eu já conheço a família. É o nome mais bonito do Brasil, então. O que será? O que será? Maravilha. Bom dia, família. Bom dia. Você acha que o Márcio merece café? Porque vocês já... Merece. Merece. Será que ele quer café? Merece. Acho que eu não vi, né? Entendeu? Serviu todo mundo dele. É quem chegou chegou. E reta final aí da campanha, hein? Reta final aí, 100% tá chegando. Quer dizer, 100% eu já tô sabendo, 101, 102, tem que ser 103. Ó. Gente, nós temos tudo pra poder chegar aos 100%. 103 eu não vou saber. Esses dias que eu não estive aqui... Você foi acompanhando, né? Sempre acompanhando. Nunca tô fora, não. Tava fazendo as contas com a porcentagem que vamos receber daqui a pouco. Mas o dia de hoje e o dia de amanhã, principalmente, esses dois dias, nós temos a possibilidade, querida família Canção Nova, de chegar aos 100%, desde que ninguém fique de fora. É você que habitualmente ajuda a Canção Nova. Então, nesse dia de hoje, nós estamos precisando de você de uma maneira especial. Tá certo? Então, faça um convite aqui dobrado pra aqueles que são sócios, evangelizadores, comprometidos, que têm ajudado esta obra com fidelidade, decorrer de todo o ano, não esquecer agora, no mês de dezembro, de coroar todas essas doações com a última colaboração deste ano. Pra juntos nós chegarmos ao 100%. E até digo a você que já fez a sua doação nesse mês de dezembro, mas já passou aí o Natal, não é ano novo se aproxima, você já tem ideia também economicamente como é que vai terminar o seu ano. Verdade. E às vezes, fazendo a sua conta, você percebe que dá pra ajudar a Canção Nova um pouquinho mais com o seu algo a mais. Então, faça a sua doação nesse dia de hoje, tá certo? Esse é o primeiro convite. E o segundo, é pra você que talvez, no decorrer deste ano, quase não conseguiu colaborar. Porque às vezes acontece. Acontece, mas... Colaborou divulgando, colaborou com as suas orações, acompanhou a Canção Nova, sorriu conosco, sofreu com a gente e tá aí firme e forte. Isso também é colaboração. Com certeza. Mas talvez você tenha encontrado alguma dificuldade por mil motivos de colaborar materialmente no decorrer deste ano. Nesse mês de dezembro. Podemos contar com você. Porque nós estamos contando. estamos contando com você ao menos para este mês de dezembro. Pra juntos fazermos parte dessa vitória. A Canção Nova precisa chegar ao 100%, não por ela mesma, mas por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de uma multidão que precisa de Deus. vale a pena, né, Márcio? Vale a pena. Olha, na tela enquanto o Márcio falava tá aí o Pix pra quem fica na dúvida, né? pix.doação arroba canção nova ponto com e mais muitos dos nossos sócios me avisando nas redes sociais. Paulo, eu não recebia o boleto de dezembro. Final de ano, as entregas, né, gente? Tá todo mundo acumulado aí com as entregas, né? Nas casas, a gente sabe. Então, o sócio já sabe. Não precisa esperar o boleto pra ajudar. você pode usar outras formas. Aí eu vou te dar um site aqui que você visita. Doação olha aí o site ponto canção nova ponto com e você escolhe a forma de doar, tá certo? Se você doar pelo seu CPF você que é sócio automaticamente a gente já sabe que foi você que participou da ação, tá bom? Tem muita gente querendo participar da ação pra ganhar o crucifixo em janeiro, né? Então, fica tranquilo. Tendo alguma dúvida tem o telefone da Canção Nova que você pode usar, tá certo? 12-3186-2600 Gente, não para. Quero agradecer a todos os sócios. Inclusive, hoje é dia especial de campanha. A gente vai estar mostrando muita coisa linda dos bastidores. Mas só quero agradecer a toda o posto médico que na verdade não chama Centro Médico Padre Pio. A nossa equipe conferiu aqui a Luciana, minha produtora. Ela falou Paula, acredita? Olha que coisa linda que está acontecendo lá no posto médico. Esse ano a média de atendimento no ano fizemos lá 456 exames, 876 consultas na área de cardiologia, 2.916 consultas em várias especialidades. Aí vai vindo vários números aqui. o maior número deles, 33.828 exames laboratoriais no Centro Médico Padre Pio. Uma das obras sociais da Canção Nova. O Monsenhor Jonas tinha um carinho, né? E nós também temos esse cuidado, né, Márcio? Evangelizar, mas também cuidar daqueles que batem a nossa porta. Não tem como falar de Jesus para quem às vezes está com fome. A vida precisa acompanhar as palavras e as palavras têm que ser coerentes com a vida. É isso que tem que acontecer. Porque uma evangelização feita só de palavras, gente, e sem testemunho, ela, em vez de aproximar de Deus, ela acaba muitas vezes afastando de Deus. Está todo mundo saturado das aparências. É verdade. De palavras vazias, sabe, de uma evangelização de conveniência. Quando é conveniente, eu sou de Deus. Quando não é, eu faço o que eu quero da vida, desde que as pessoas não saibam, eu vou fazendo, eu vou... Não. Era melhor não ser nada. Verdade. A nossa vida precisa corresponder ao que nós anunciamos. E o que nós anunciamos é que Deus veio para nós. É que Jesus Cristo está vivo. É que Ele há de reinar e reina já. E um dia nós veremos toda a sua glória. Nós anunciamos que a vida não acaba com esses dias terrenos e quem pensa que é só o que tem aqui, o que a gente vê e acabou, está enganado, vai ter uma surpresa uma hora dessas. Não é? Mas a vida continua depois desses nossos dias terrenos. Então, façamos todo o bem que nós podemos a todos os nossos irmãos enquanto ainda temos tempo. Verdade. Que um dia, Paula, quando nós encontrarmos com Jesus, o Senhor, Ele vai olhar para nós e vai dizer, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestiste. Eu estava preso e fosse de me visitar. Senhor, quando foi que eu fiz tudo isso? Quando você fez a quem precisava. Por causa de mim, foi a mim que você fez. E ela foi atingida, a pessoa foi atingida. Inclusive, a gente não costuma falar muito das nossas obras sociais, mas eu acho interessante no final do ano a gente dar esse balanço, porque até o centro médico é uma referência no tratamento de feridas aqui na região. Olha, gente, é a coisa mais linda. O nosso diretor colocou na tela, depois, num outro momento que você puder, visita esse site aí, FJP2, Fundação João Paulo II. Então, fjp2.org, nós atualizamos aí todos os dados para você conhecer que coisa mais linda que é realizada aqui, compromisso que o Monsenhor Jonas assumiu e que nós assumimos com ele. Coisa linda. A Canção Nova segue evangelizando, minha gente. Bora lá? O Márcio já separou a palavra, Mateus 7, de 15 a 20. Enquanto a gente participa, tem testemunha aí, Maria? Tem vários testemunhos, eu vou trazer um deles, né? Claro, você também pode ir enviando o seu, mas eu quero começar com o testemunho do Marcelo Abreu. Ele acabou de enviar, ele mandou às 8h25 da manhã. Ele diz assim, Bom dia, bancada iluminada. Bom dia. Sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Sou casado há 30 anos com minha eterna namorada, Márcia Regina J. Lota de Abreu. Ela era luterana e eu católico. Começamos namorar e ela ficou grávida com 16 anos. Mas Deus já tinha dito no meu coração que ela seria a mulher da minha vida. Casamos na igreja católica, mas ela nunca assistia às missas de todo o coração. Ia porque eu sempre estava lá. e assim foi por 29 anos. Eu não esperava mais que ela se convertesse de coração. Já estava acostumado com a maneira fria de assistir às missas, embora ela tivesse fé. Até ela conhecer a canção nova. Olha só. Depois de 29 anos, hein, meu povo. Até ela conhecer a canção nova. Minha esposa é outra pessoa. Ela teve uma conversão total, muito por conta das pregações do Márcio Mendes e das canções e histórias do Monsenhor Jonas. Minha esposa reza o terço com vocês. Nossa casa é 25 horas por dia na canção nova. Sempre que podemos, fazemos o Pix para essa obra. Essa semana fizemos 30 reais. pelo nosso tempo de casamento. Ano que vem iremos conhecer a canção nova e se possível ver de perto o estúdio de vocês. O nosso, né? O Sorrindo para a Vida com as palavras do Márcio Mendes, as reflexões da Paula, as músicas do Sapo, os testemunhos de todos aí mudaram a minha esposa. Algo para mim inimaginável pela criação dela e consequentemente da nossa família. Fiquem com Deus. Amamos vocês. Marcelo Pereira de Abel. Eu fico até arrepiada, né? Ô, Marcelo, um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado por esse testemunho lindo, né, Renata? Maravilhoso. E quero também abraçar a todos os nossos irmãos evangélicos que acompanham aqui a canção nova. A gente querida. A canção nova é um sistema de comunicação, meus queridos. É uma comunidade de vida, de vivência do Evangelho, mas que evangeliza através dos meios de comunicação, portanto, através de um sistema canção nova de comunicação católico. Mas que a palavra de Deus é um grande amor para nós, não é? A canção nova nasceu da palavra de Deus e nós sabemos que muitos dos nossos irmãos evangélicos nos acompanham assiduamente porque desfrutam desse mesmo amor a Jesus Cristo e a sua palavra. Muitos, inclusive, sócios evangelizadores. São? Muitos evangélicos, sócios evangelizadores. Todo mundo ajuda. Então, a você de uma outra confissão, mas cristão, assim, de verdade, o nosso abraço muito apertado e carinhoso nesse dia e o nosso louvor a Deus por você, nosso irmão, nos acompanhar. Um beijo, um beijo. Vai participando, vai mandando seu e-mail aí para a Maria Renata no sorrindopravida arroba canção nova ponto com ou participando da nossa novo perfil ali no Instagram, né? Sorrindo pra Vida CN. Todo mundo divulgando, tá? Hoje, durante o dia, todos os externos vão bater bastante essa sininha, né? Nove de Jesus. O Cassiano para subir a campanha do projeto da E-M-A-U-S cada doação que vai chegando e você vai mandando seu comprovante e a gente vai contando aqui, tá bom? Agora nós vamos rezar, meditar a palavra de Deus. Hoje, a frase do nosso querido Monsenhor Jonas, a Bíblia para todos nós. Você e sua missão são imprescindíveis no plano de Deus. Imprescindível quer dizer indispensável. Eu vou pedir para repetir. Não é? Que coisa mais linda. Escuta aí, você não escutou? Você e sua missão são imprescindíveis no plano de Deus. Imprescindível quer dizer indispensável. Ou seja, ninguém está dispensado. Tá todo mundo convocado. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Você entendeu? Ninguém fica de fora. Você não está dispensado. Combinado. Ninguém fica de fora. Bora junto, gente. Vamos parar o nosso coração. Vamos ouvir a palavra de Deus. Ele é Jesus, meu amigo e irmão de fé em quem eu posso confiar a todo momento que quiser. mesmo que eu queira esquecer sua amizade Ele vai me dizer não mesmo que eu queira esquecer sua amizade Ele vai me dizer não Ele é Jesus meu Senhor e Salvador a quem eu posso confiar o meu sofrer o meu viver mesmo que eu queira esquecer que Ele me ama Ele vai me dizer não mesmo que eu queira esquecer que Ele me ama Ele vai me dizer não bem suave agora assim ó Ele é Jesus meu Senhor e Salvador a quem eu posso confiar o meu sofrer o meu viver Amém! Então confia Jesus o seu sofrer e o seu viver são as duas faces de uma mesma moeda não se vive nesse mundo não se vive sem sofrer até as melhores coisas da nossa vida nos custam então essa vida é sofrimento mas nem todo sofrimento é sinônimo de tristeza e de infelicidade viu as vezes do nosso sofrimento brotam as maiores alegrias da nossa vida pergunte a uma mãe que acabou de ter um filho foi sofrido com certeza não só a hora do parto mas os nove meses ali carregando a barriga pra baixo e pra cima esses dias eu encontrei uma pessoa muito querida que acompanha o Sorrindo Pra Vida e ela teve trigêmeos e ela me contando aí eu pude tirar as minhas dúvidas eu pergunto viu gente quem me conhece sabe que eu pergunto eu falei como é que você fez eu falei cabe três aí como é ela falou não mas chegou a altura que não cabe o parto teve que ser prematuro porque eles estavam saudáveis estavam bem a barriga não tinha mais espaço para os três não é e eu falo e como é ela falou nossa é muito pesado porque são três crianças mais placenta mais o líquido chega uma hora que sofrido eu falei mas e aí ela falou mas a alegria ela eu sempre tive o sonho de ter filhos e de ter gêmeos é uma alegria que faz a gente esquecer ali aquele sofrimento é assim tem sofrimento que nos obtém uma vitória que depois de conquistar aquela vitória a gente até esquece tudo que passou de tão bom que é só que quando a gente está no meio do sofrimento a gente não consegue enxergar desta maneira a gente só não vê a hora de sair dele a gente não consegue olhar um pouco mais adiante a não ser pela fé de contemplar a vitória que vem a partir desta música que é uma profecia para nós nesta manhã vamos tomar posse dessa música como uma profecia é profecia de Deus que você entregue nas mãos de Jesus Senhor o seu sofrer e o seu viver faz isso agora sobretudo quem estiver passando por momentos cansativos de sofrimento exaustivos extenuantes exasperadores confia a Jesus Senhor o seu sofrer e o seu viver para que esse sofrimento seja o sofrimento do grão de trigo que explode que arrebenta para dar espaço a uma nova vida Deus vai fazer brotar muita coisa boa dessas lágrimas com as quais você está semeando a palavra de Deus nos diz que as lágrimas que nós deixamos pelo caminho são sementes de alegria vão pelo caminho chorando mas voltam recolhendo seus feixes não é em vão que você derrama suas lágrimas porque você tem um Senhor que te ama e que mesmo que você queira esquecer que Ele te ama Ele vai te dizer isso não e esse Senhor que está cuidando de você e não deixa cair no vazio nenhuma de suas lágrimas está convertendo o seu choro em semente da novidade que está por vir Deus é em seu favor por isso nós queremos olha abrir nosso coração para a palavra dEle que tanto Deus faz pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos do 15 ao 20 pegou aí a sua Bíblia está pronto está posto não é senão anote para depois você rezar com esta palavra precisamos gastar tempo com a palavra de Deus gente para que ela repouse no nosso coração e lance as suas raízes que curam nas profundezas da nossa alma quer ficar curado se exponha a palavra de Deus gaste tempo com a palavra de Deus então de novo dou a dica guarde aí Mateus capítulo 7 versículos do 15 ao 20 para depois no momento de sossego você gozar da boa companhia da palavra de Deus e voltar a esse trecho que diz assim cuidado com os falsos profetas eles vêm até vós vestidos de ovelha mas por dentro são lobos ferozes pelos seus frutos os conhecereis acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus uma árvore boa não pode dar frutos maus nem uma árvore má dá frutos bons toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo portanto pelos seus frutos os conhecereis palavra da salvação glória a vós senhor glória a vós senhor porque que a gente ao final de uma palavra como essa nós dizemos palavra de salvação porque esta palavra tem poder de salvar e se você for capaz de escutar esta palavra ela não só não só te salvará para uma vida eterna como também vai te salvar de muitas enrascadas vai te salvar de muitas situações de perigo vai te livrar das mãos daqueles que não te querem bem porque é uma ilusão a gente pensar que todo mundo que nos cerca quer o nosso bem quem dera fosse desse modo e um dia pela graça de Deus há de ser assim mas por enquanto nós precisamos caminhar com cuidado não é eu as vezes fico impressionado com a coragem de algumas pessoas de se exporem nas redes sociais de abrirem a sua intimidade para pessoas que não conhecem porque você não sabe a quem você está entregando as informações da sua vida as redes sociais são uma benção gente uma benção se nós soubermos usá-las como uma benção mas as redes sociais se tornam um canal de destruição se você não souber usar e não tiver cuidado com você mesmo porque para muitas pessoas foi a perdição destruiu casamentos pessoas que talvez jamais ingressassem num adultério por causa das redes sociais foram se envolvendo se envolvendo quando viram já tinham caído no buraco quantas pessoas deram o mapa da própria casa para ladrão localização localização filmou dentro de casa mostrou onde eram os cômodos mostrou o que que tinha e depois postou que estava de férias viajando você entende destruiu carreiras destruiu carreiras carreiras destruiu bom nome de pessoas então nós temos que aprender a ter prudência com as coisas que a gente faz com quem a gente convive e entender que às vezes no meio de uma multidão que nos segue existem pessoas que não gostam da gente e isso você percebe dependendo do que você coloca ali porque você nota quando uma pessoa fala com você com amor e quando uma pessoa espera uma brecha para ela poder te atacar com todas as forças então ela não estava te acompanhando ela estava te vigiando como um ladrão vigia na esquina não vigia para cuidar vigia para emboscar então a gente precisa ter bom senso ou como dizia para nós os nossos antepassados juízo gente os tempos de hoje não são mais fáceis do que os de antigamente os desafios mudaram por isso a gente fica meio perdido porque os desafios de hoje são diferentes do de tempos atrás mas tem um remédio que salva a todos em qualquer tempo sabe qual o nome dele? juízo já passou da hora da gente ter juízo está na hora da gente assumir a responsabilidade pela nossa vida e ter cuidado com aquelas pessoas que nos cercam eu digo isso porque hoje todo mundo que tem uma rede social tem plateia mesmo que sejam poucas pessoas mas são poucas pessoas que você não sabe de verdade quem são a maioria ali está de maneira inocente acompanhando você por causa de alguma coisa que você falou que era interessante mas nós temos sempre que caminhar com cuidado não é ser neurótico não é vendo um inimigo em cada canto mas andar nas redes sociais como se anda na rua se você não teve mãe pai um tio uma tio uma avó uma avó para te ensinar a andar na rua pague uma pessoa para te ensinar que tem lugar que você não pode ir tem lugar que você para ir precisa ir acompanhado que você não deve ir de noite em outros cantos sobretudo em lugares mal iluminados dependendo da cidade que a gente vá tem gente que já avisa toma cuidado com o GPS porque ele pode te jogar num lugar que não é bom para você entende? toma cuidado porque as vezes o GPS te indica um caminho mais curto mas passa por um lugar perigoso não é assim que a gente caminha no dia a dia quem tem juízo e quem ama a própria vida assim também quem ama a sua boa fama quem ama ter paz tem que ter cuidado para não se expor de maneira fácil para quem não quer o seu bem não é? porque fica muito fácil a pessoa te enganar tendo os seus dados na mão a pessoa chega contando para você coisas da sua vida de onde foi que você tirou isso? como é que você sabe? ué, você contou você só não lembra eu estava acompanhando até mesmo o meu perfil lá dando uma olhada parece que foi ontem que eu abri ali o Instagram e olha abri porque me pediram tá me pediram até me forçaram eu lembro que eu lembro que uma vez eu estava na Bienal do Livro e a pessoa chegou para mim e disse assim qual que é o seu perfil no Instagram? eu falei mas para que? ela não para a gente colocar coisa aqui da Bienal eu falei não vai te servir ela foi tão insistente ela nada cansou não que chegou a ser inconveniente eu falei tá bom aí ela qual é o seu perfil? eu falei Agapomen ela falou Agapomen? eu falei Agapomen como assim Agapomen? eu falei Agapomen ela falou como é que se escreve? eu falei A G A não é mais tá gente A G A P O M E N parece grego eu falei não não parece é grego é pra ninguém me achar mesmo né em grego significa Amemunos aí ela por que que você colocou esse nome? eu falei para eu não ser achado ela pelo amor de Deus mas depois a gente foi vendo como é importante também para uma comunicação evangelizadora o meu perfil nunca teve nada de mais aí eu mudei para um nome conhecido que é o Márcio Mendes CN mas ali tem algumas coisas assim do dia a dia poucas reservadas né mas eram umas fotos de família que foi como eu comecei que era pra gente só ir registrando a nossa história gente hoje eu vou lá para dar uma olhada os meninos pequenininhos parece que foi ontem que eu abri esse negócio e anos já se passaram eu até me esqueci de certas fotos que estavam lá e você também se esquece de certas coisas que você escreveu então toma cuidado porque quando a palavra de Deus nos diz assim cuidado com os falsos profetas quem era o profeta? era aquele que por meio de palavras dirigia a vida do povo hoje nós temos muita gente se oferecendo a custa de dinheiro para dirigir a vida das pessoas mudaram o nome mas se você abrir aí as redes sociais tem um monte de gente se oferecendo mediante pagamento para conduzir você na área da publicidade na área do marketing numa formação específica em como você se relacionar com as pessoas como você agregar outras ao seu perfil tem muita gente se colocando à disposição para dirigir a vida dos outros e não estou dizendo que tudo isso é ruim não porque tem gente bem intencionada que faz disso uma profissão eu me dei bem na minha profissão e posso ajudar outras pessoas a se darem bem na dela no entanto tem muita gente que faz isso não é visando o bem é visando o lucro é visando o dinheiro não é? e veja se essa ajuda ela se conclui e termina a fonte seca então tem muita gente que também para poder continuar pingando ali o dinheirinho vai cozinhando as pessoas em banho-maria porque aí tem sempre um dinheirinho ali caindo se fosse só isso tudo bem mas pelo amor de Deus gente tem gente que não consegue conduzir a própria vida e está conduzindo a vida dos outros na internet a pessoa dá mil conselhos mas quando chega uma dificuldade para ela ela se despedaça os conselhos que ela deu para os outros não servem para ela entra em pânico entra em desespero começa a desabafar na internet aí fala mal dos outros não é só o que a pessoa faz mas a quantidade de gente que vai com a pessoa para o mesmo canto ou seja para o buraco o fato de uma pessoa ser bem sucedida financeiramente não significa que ela é bem sucedida em todos os aspectos da vida da vida dela e nem que ela é feliz tem muita gente com dinheiro e que não é feliz tem muita gente que é exímio na profissão mas é péssimo em relacionamentos é fracassado nos relacionamentos então não é só porque uma pessoa tem dinheiro que você pode fazer dela o tutor da sua vida sem que isso tenha consequências então olha o que diz a palavra de Deus para nós tome cuidado com aqueles que por meio de palavras se dispõem a dirigir a sua vida porque em meio a esses tem muita gente com intenções falsas os falsos profetas cuidado com os falsos profetas e quando isso diz respeito a religião é pior ainda porque pode levar a pessoa a comprometer a própria alma pode induzir a pessoa a abraçar uma doutrina que vai ser a destruição espiritual dela porque suprime a fé tira a vida da pessoa tem muita gente desesperada desesperada assim no limiar da morte porque a doutrina que segue encaminha a pessoa para o desespero então olha cuidado com os falsos profetas eles vêm até vós vestido olha que interessante não é vestido de pastor é vestido de ovelha como se fosse um como se tivesse misturado mas por dentro são lobos ferozes porque qual é o desejo? devorar a pessoa sugar a pessoa mas como é que a gente faz então parece que esse negócio aí está escurecendo meu dia meu Deus do céu não é para iluminar e a resposta é bem simples é pelos frutos que você conhece quem está à sua volta pelos frutos os conhecereis não é pelas palavras simplesmente porque tem gente que para poder seduzir mente descaradamente você tem que olhar para a história da pessoa para a vida da pessoa o que ela tem produzido se no decorrer de toda uma vida ela só tem produzido mentira engano falsidade hipocrisia se ela tem manipulado as pessoas para atingir os seus fins particulares se ela trai todos os relacionamentos ou a maioria dos relacionamentos que se achegam a ela o que você vai esperar dessa pessoa tem uma resposta para você um incentivo e um conselho juízo Deus deu inteligência para a gente para a gente usar Márcio mas aí a gente julgar as pessoas não isso é você julgar os fatos é você julgar os frutos deixe as intenções da pessoa com Deus mas as atitudes você tem o direito de julgar e quando é uma atitude isolada a gente dá o benefício da dúvida às vezes a pessoa se equivocou quem nessa vida não é mas quando você vai vendo um comportamento se repetindo você tem o direito e o dever de tomar uma decisão de como você vai continuar se relacionando com essa pessoa porque às vezes o caminho que essa pessoa escolheu não é só a pessoa mas o caminho que ela escolheu está intoxicando a sua vida está envenenando você a árvore pelos frutos os conhecereis na verdade é a maçã envenenada que o conto de fada explica muito bem é oferecido como um alimento como algo belo e aí a personagem pega porque acredita que vai se deliciar que vai ter um momento de prazer porque era bonito aos olhos e prometia ser alimento mas na verdade era veneno então às vezes acontece com a gente a gente se aproxima de um relacionamento acreditando que ele vai trazer alegria pra nós ele vai trazer um prazer que ele vai ser satisfatório que vai alimentar a nossa vida que vai alimentar a nossa alma e no entanto está envenenando está envenenando até quando? então é preciso acordar como é que eu descubro o que é bom e o que não é? pelos frutos os conhecereis acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de urtigas assim toda árvore boa produz bons frutos gente boa faz o bem gente que está estragada faz o mal gente boa não faz o mal mas faz por fraqueza mas não persevera no mal não se você perguntar assim ah você só faz o bem não de vez em quando eu me pego fazendo mal mas me arrependo começo e não persisto no mal não persisto não persisto porque não tem como eu persistir no mal e meu coração está em Deus e gente má não faz o bem faz às vezes por descuido até por descuido uma pessoa pode fazer o bem sabia e tem gente que ferve de ódio quando ela percebe que ela tomou a decisão errada que fez bem para quem ela não queria tem gente que é estratégico para não correr o risco de favorecer a outra pessoa então não é uma atitude isolada que faz de uma pessoa uma pessoa boa mas é aquilo como é a maneira como ela vive quanta gente entrou num casamento péssimo péssimo com aquela ideia eu sei que ele não é bom eu sei que ele tem a vida estragada eu sei que ele está envolvido com umas companhias eu sei que ele tem uma vida perigosa eu sei que ele corre o risco até de ser preso eu sei que ele é dependente de vários tipos de drogas eu sei mas ele é uma pessoa boa e eu acredito que eu posso ajudar eu vou mudar essa pessoa todos nós precisamos entender uma coisa só existe um salvador e esse se chama Jesus Cristo nosso Senhor nós podemos nos abnegar pelas pessoas nós podemos mas as vezes a vida foi mostrando que aquela pessoa não era pra você e os conselhos vieram de vários lugares mas até com uma boa intenção que não era fruto do juízo era fruto da paixão ele disse não eu acho que ela vai mudar depois de casado ela disse eu acho que ele vai mudar depois de casado foi um risco que a pessoa assumiu mas depois as vezes não muda e não tem como dizer eu fui enganado porque a vida mostra a gente a gente se engana porque a gente é distraído tem que aprender a prestar atenção nas pessoas que estão perto de nós e não prestar atenção só pra desconfiar mas pra cuidar você precisa prestar atenção no que a sua esposa tá falando e precisa prestar atenção também naquilo que ela não está falando tem muita mulher que reclama que o marido não fala o silêncio também é uma comunicação você precisa prestar atenção naquilo que o seu marido fala as vezes acontece da mulher reclamar que o marido dela não fala só que quando ele está falando ela não escuta tudo é prioridade a vizinha que toca na porta o telefone que toca a mensagem que chega a preocupação de acompanhar o seu perfil nas redes sociais o outro tá falando e a pessoa tá lá no celular mexendo o tempo inteiro quando ele quis falar não escutou precisa aprender a escutar quando a pessoa está falando e precisa aprender a escutar o que a pessoa não fala os nossos filhos nos falam mais com o silêncio do que com as palavras então a gente precisa aprender a prestar atenção inclusive para cuidar né uma árvore boa não pode dar maus frutos nem uma árvore má dá frutos bons toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo portanto pelos frutos os conhecereis aí eu volto aqui naquilo que a palavra de Deus está chamando a nossa intenção que ela está chamando a atenção para o coração das pessoas para a gente entender que no meio de muita gente é boa às vezes tem gente má intencionada mas a palavra está falando especialmente para aqueles que querem conduzir a vida dos outros porque olha há aqueles que assumem a responsabilidade de tomar decisões por outros e de determinar o seu relacionamento com Deus e com o mundo tem gente que assumiu essa responsabilidade de querer decidir pelas pessoas como é que a pessoa deve se relacionar com Deus como é que ela deve se relacionar com os outros decidir sobre a moral das pessoas tem gente que faz isso tem gente que inclusive impõe isso para os outros o que é errado e há também aquelas pessoas que infelizmente são a maioria que entregam aos outros essa autoridade delegam a autoridade para as outras pessoas e acreditam cegamente em tudo que lhes é dito a gente tem que tomar juízo não acreditar em tudo que é dito para a gente nós temos por causa das mídias sociais descoberto que tanto nas mídias sociais quanto nas TVs tradicionais o festival de mentiras que é contado todos os dias gente então o que que está sendo bom está sendo bom que a gente tem percebido que o compromisso com a verdade é sempre subjugado pelo compromisso com o lucro então não é a verdade que tem a primazia mas é o dinheiro infelizmente paulo para ganhar dinheiro a pessoa vende a informação que for mente colocando em perigo a vida dos outros uma sociedade uma sociedade uma cidade não importa mas a gente tem acompanhado um festival de mentiras como é que você vai se guiar por isso eu não me guio mais há muito tempo já eu não me guio por jornais não me guio por televisão não me guio por essas coisas mas vai se guiar pelo que? põe a cabeça para funcionar tem que avaliar a vida tem que pensar os fatos tem que procurar os fatos porque você querer dominar a vida dos outros a qualquer custo é errado e você entregar a sua vida para que os outros pensem por você também é errado por isso que a evangelização nunca pode passar por processos por exemplo de indução hipnose entende lavagem cerebral não pode nunca nunca porque isso não muda o coração da pessoa é errado toda religião impositiva que a pessoa não percebe a proposta de salvação e de amor presente nela que a pessoa é constrangida a assumi-la lá na frente vai levar essa pessoa a uma doença terrível não é abrir o coração para a partilha para a verdade mas a decisão cabe a você então nos sorrindo para a vida nós compartilhamos a palavra de Deus que é verdade é luz para nós mas ela é sempre proposta nunca imposta para que você possa diante dela decidir como é que você vai querer gerir a sua vida porque oprimir os outros e obrigá-los ao que a gente acha que é certo e errado mas a gente também entregar a nossa vida nas mãos dos outros e lavar as nossas mãos também é errado as duas coisas estão erradas e muitas vezes nós passamos a vida como crianças em vez de aprender a pensar nós vamos repetindo o que nós ouvimos dos nossos avós depois dos professores e quando a gente fica mais velho a gente fica mais velho a gente começa a repetir aquilo que dizem os pensadores porque fulano porque beltrano isso se chama argumento de autoridade sabe o que é argumento de autoridade? é quando a gente não sabe o que dizer e a gente se apoia em alguém que tem autoridade não porque Santo Tomás de Aquino tem gente que eu vou te falar é muito difícil a gente escutar a pregação da pessoa é difícil demais é uma quantidade uma renca de citação que é impressionante a memória da pessoa porque ela vai citando desde os primeiros padres até os últimos papas é uma memória espetacular mas por que se exagero em citações? porque tem insegurança às vezes no que está dizendo às vezes e quer se apoiar nas autoridades só que mesmo os santos trouxeram uma palavra que iluminou aquele momento da vida deles e aquela palavra para aquela época era perfeita mas não cabe mais para aquilo que nós estamos vivendo e é engraçado quando você diz que não concorda com aquilo que aquele santo diz a pessoa abre um olho dá um pulo desse tamanho porque não pensa não pensa é muito interessante quando a igreja ela canoniza uma pessoa é porque a pessoa teve uma vida boa uma vida santa e tudo o que ela fez foi para o bem mas algumas decisões que ela tomou eram cabíveis dentro do momento em que ela vivia atualmente não caberiam mais por isso a igreja está sempre olha caminhando mas se a gente não põe a cabeça para pensar e não usa o dom do discernimento que é um dom do Espírito Santo a gente vira papagaio de santo só repetindo as coisas que as outras pessoas falaram só que quando a gente só repete mas não põe em prática isso não transforma a nossa vida e quando a gente coloca em prática a gente entende ainda melhor o que aquele santo diz e a gente consegue atualizar para a nossa realidade aquilo que ele propôs então todo homem toda mulher precisa deve usar a herança espiritual que recebeu dos homens sábios dos santos do passado mas também precisa fazer a sua experiência pessoal sabe quem são os santos do século passado foram aqueles que fizeram a sua experiência pessoal com Jesus eles valorizaram o que eles receberam de quem veio antes dos primeiros padres dos primeiros bispos dos grandes doutores da igreja e até de algumas pessoas que não foram canonizadas mas foram homens bons e mulheres boas que fizeram um grande bem para para a sua comunidade para a sua família e para os povos não desprezou a verdade que veio por meio dessas pessoas mas não se dispensou de fazer a sua experiência pessoal nós precisamos amadurecer a nossa fé por meio do discernimento como é que a gente faz isso vou dizer para você como é que eu procuro fazer a gente precisa ficar amigo do Espírito Santo se você precisa de uma palavra para dirigir a sua vida que seja a palavra de Deus trazida a nós na Sagrada Escritura que às vezes a gente cai na tentação de trocar a palavra de Deus provada no fogo por milênios pela palavra de uma pessoa que sabe costurar bem as letras mas que não tem experiência de vida e não produz bons resultados nem estou dizendo que a pessoa é má estou dizendo para você que às vezes a pessoa que quer dirigir você não dá conta da própria vida porque quando tudo está bem qualquer pessoa vai bem mas na hora do sofrimento das dificuldades é que a gente percebe se a fé daquela pessoa é capaz de levá-la a atravessar essas tempestades da vida sem se despedaçar e às vezes não é e sabe o que é melhor? você está seguindo a pessoa se alguém precisa orientar a nossa vida precisa ser a palavra de Deus quem foi que inspirou a palavra de Deus? o Espírito Santo e se você tiver intimidade com a palavra de Deus você terá intimidade com o Espírito Santo a um 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 rema judaico que Jesus vivia e por isso ele confirmou e propôs para todos nós o que que os judeus diziam entre si já na época de Jesus eles diziam que quando duas pessoas estudam a palavra de Deus em oração e com amor a Shekinah repousa sobre eles o que é a Shekinah? é a manifestação da presença de Deus há uma habitação de Deus é como se Deus formasse um acampamento sobre aquela pessoa como se Deus colocasse aquelas pessoas sobre uma tenda de graça e essa tenda de graça essa Shaken era proteção e luz ao mesmo tempo como a coluna de fogo que durante a noite iluminava e aquecia o povo de Deus e que durante o dia se convertia numa nuvem que era sombra e frescor então quando uma pessoa estuda a palavra de Deus a presença de Deus repousa sobre ela que coisa maravilhosa o Espírito Santo se achega para proteger e guiar a pessoa que de coração aberto vai se tornando íntima da palavra de Deus e lhe dá discernimento eu e você precisamos amadurecer a nossa fé por meio do discernimento ou seja para que serve discernimento para a gente aceitar certas coisas e rejeitar outras cada vez mais o tempo aperta para nós chega uma hora que não dá para ser cristão de cima do muro ou nós não vamos ser cristãos o discernimento faz com que a gente tenha coragem de aceitar certas coisas que parecem difíceis complicadas desafiadoras mas nos dá força e coragem para rejeitar outras tem coisas que não cabem mais para nós por causa da pessoa amada querida maravilhosa que você é você precisa se respeitar você precisa se dar uma chance e tem coisas que você precisa tirar da sua vida porque está fazendo mal para você peça a Deus discernimento para rejeitar o que está estragando a sua história estragando a sua alma estragando seus afetos estragando seus relacionamentos parece né que até as coisas estão acontecendo a gente não sabe explicar uma vida tão fragmentada porque tem alguma coisa errada essa coisa precisa ser rejeitada e ter a coragem de aceitar outras que outras Márcio vamos voltar a música que abriu esse momento aceitar Jesus Senhor entregar a ele o seu sofrer e o seu viver aceitar que Jesus seja aquele que conduz a sua vida ele é o único ao qual eu tenho coragem de entregar a minha vida ele é meu salvador e nos momentos mais complicados é a ele que eu pergunto Senhor o que eu devo fazer então eu termino aqui dizendo a você cada pessoa eu e você assim como o Padre Jonas diz que é imprescindível imprescindível é indispensável não é é indispensável que cada um de nós exercite e fortaleça o seu relacionamento com Deus e com os outros você precisa não é no sentido de que eu estou te obrigando é no sentido de que eu não posso me dispensar você precisa exercitar o seu relacionamento com Deus e você precisa exercitar o seu relacionamento com as pessoas feche seus olhos um pouquinho põe as mãos sobre o seu coração a fé que não se encarna na vida é uma fé doente é uma fé fraquinha é uma fé enferma então por isso nós pedimos agora Senhor dá-nos pela graça desta palavra a oportunidade de encarnar a nossa fé Senhor eu não quero uma fé alienada eu não quero que alguém encontre em mim motivo para dizer que a religião é a droga do povo é o entorpecente é o ópio do povo porque não é Senhor a fé é luz que ilumina os nossos olhos quando ela é bem vivida e eu preciso dessa luz na minha vida eu preciso ter coragem de abrir os olhos eu tenho que ter coragem de fazer as minhas escolhas está na hora de eu assumir a responsabilidade sobre a minha vida mas isso Senhor Jesus eu não vou conseguir sem o Senhor por isso eu entrego agora nas tuas mãos Jesus Senhor o meu sofrer e o meu viver ajuda-me Senhor Ele é Jesus meu Senhor e Salvador a quem eu posso confiar o meu sofrer o meu viver mesmo que eu queira esquecer que Ele me ama Ele vai me dizer não mesmo que eu queira esquecer que Ele me ama Ele vai me dizer não Ele é Jesus declara isso vai meu Senhor e Salvador a quem eu posso confiar o meu sofrer o meu viver mesmo que eu queira esquecer que Ele me ama Ele vai me dizer não mesmo que eu queira esquecer que Ele me ama Ele vai me dizer não eu quero tomar a liberdade Paula de recordar que a palavra que você postou hoje tudo a ver com a pregação do Marcio meu Deus como o Espírito Santo é maravilhoso ela hoje a Paula trouxe pra nós aqui da caixinha invoca-me dar-te aí a resposta e a frase dela foi esta quem visita os sábios torna-se sábio e quem se faz amigo dos insensatos perde-se louvado seja Deus inclusive é isso mesmo nada é coincidência tudo é providência muita gente nos pede oração Marcio você falou da chequenada graça de Deus que recai sobre nós a canção nova está vivendo esse tempo um tempo de dor da perda do nosso fundador Maria Renata está vivendo isso na vida dela com a perda do Claudião a gente sabe que no momento de dores que nos cegam Deus vem nos visitar com a sua chequenada com a sua graça enxugar as nossas lágrimas nos consolar obrigada viu meu irmão pela sua pela meditação da palavra porque nos alerta que em todo momento seja no tempo de alegria especialmente no tempo da dor o nosso Deus vem em nosso socorro né e então você aí que está passando pela sua aprovação cada um tem a sua se eu fosse contar eu ficava o dia inteiro aqui contando da minha família dos meus amigos quem nos pede oração nós confiamos no nosso Deus vamos seguir confiantes vou mostrar aqui mais uma vez então Paula porque lá em casa também vale a pena viu fica na nossa mesa e por vezes vou deixar o Celso pegar aqui primeiro depois eu abro dá de presente a sua família a gente abre aí aqui tem a primeira cartinha que é como uma capa só que depois olha você tem muitas mensagens aqui que você pode tirar aleatoriamente depois de rezar depois de invocar a Deus distribuir sobre a mesa e você vai perceber como é que casa certinho com o que cada um está vivendo verdade Deus fala gente Deus fala através da sua palavra às vezes de um meio simples como esse porque aqui também está a palavra de Deus isso eu já não tenho nem mais a caixinha só as mensagens já está dentro de outra caixinha estou precisando trocar está na hora de trocar Maria Renata quem risou com a gente nessa manhã? Minha gente muita gente olha mas muita mesmo não dá para falar todos os nomes mas é claro eu quero agradecer você que mandou seu testemunho muita gente também mandando comprovantes de doação via Pix tem muita fofurice muita gente com as camisetas da Canção Nova pessoas que passaram o dia de Natal vestidas com as camisetas da Canção Nova e pessoas pedindo e pessoas pedindo oração tem todos os tipos aqui a gente se une a cada um eu quero só trazer rapidinho esse testemunho curtinho da Roberta Luisa representando tantos que chegaram para a gente também através do Instagram ela diz assim bom dia a todos sou imensamente grata aos conselhos e da palavra de Deus através da Canção Nova minha bebê foi diagnosticada com um cardiopatia congênita e precisaria de uma cirurgia quando tive a resposta da cardiologista me senti uma derrotada foi em janeiro do ano passado no mesmo dia ouvi a missa do clube da evangelização o padre Roger dizer na missa o que você tem que passar é você não é a sua mãe o problema é seu confie no outro dia ouvindo o Márcio Mendes veio a palavra não tenha medo eu não vou te desamparar a gente vê que é um alimento diário né enfim o padre Adriano Zandoná também fala para o cristão encarar com alegria os desafios tomei posse destas palavras de Deus minha filha minha bebê fez a cirurgia cardíaca com um ano e sete meses e hoje estamos completando seis meses pós cirurgia graças a Deus correu tudo bem mas foi pela canção nova que me fortaleci e levantei o padre de Nilson também falou levanta a cabeça minha filha é por isso que eu ajudo a canção nova obrigada Roberta ela é de Hortolândia a gente vê que é um povo que luta que tem as suas seus sofrimentos mas que graças a Deus através da canção nova encontra alimento para enfrentar e seguir sorrindo pra vida verdade olha você vai ficar feliz Maria Renata Márcio Sapo Cassiano acabou de me mostrar hoje é aniversário do padre Márcio né ele já disparou um pix aqui não foi? foi o pix sacerdócio do padre Wagner e hoje olha aí o padre mais querido um beijo pra todo mundo que se envolve com essa família com essa evangelização ninguém fica de fora cada um faz o que pode mas olha a notícia boa chegando aí chegamos aos 87% nosso diretor vai colocando aí na tela subimos 4% de ontem pra hoje tá faltando 13 ou seja precisamos subir 6,5% hoje 6,5% amanhã apertou hein então eu vou fazer uma proposta a gente sobe 7% hoje 10% amanhã o que vocês acham? tá bom tá bom tá bom combinado tá bom quem aceita já cai pra dentro tá certo? meus queridos é hoje e amanhã hoje e amanhã vamos nos mover vamos convidar as pessoas que nós conhecemos para ajudar a Canção Nova agora chegou a hora nesse dia de hoje quem ama mas não vamos trabalhar só com palavras vamos trabalhar com atitudes também tá vamos fazer a nossa ajuda chegar o PIX é um meio excelente por que que o PIX é um meio excelente? porque não tem taxa isso vem direto então o que você enviar vai chegar integralmente às vezes por meio do boleto uma parte do que você envia fica pelo meio do caminho para pagar a taxa não é? mas pelo PIX chega tudinho que você enviou e chega praticamente de imediato então tá aí na tela fala pra você a nossa chave do PIX pix.doação arroba canção nova ponto com se houver alguém que não tem facilidade com o PIX ou não se sente confortável ainda não é? porque tá descobrindo como fazer entre em doação ponto canção nova ponto com que ali tem as nossas contas tem cartão de crédito pra você fazer por meio dele dá pra fazer também por meio dos aplicativos da Canção Nova e se alguém precisar de ajuda pode entrar em contato pelo telefone que a nossa equipe vai apoiar você no passo a passo pra você ajudar 0 código da operadora 12 3186 2600 Márcio tem uma boa notícia diga lá se todo mundo que estiver acompanhando agora fizer o PIX fizer a doação a gente chega ao 100% então é certo é certo todo mundo vai ajudar Márcio obrigado pela sua presença Paula vou fazer um convite se você aceitar a gente já fecha aqui tá certo? convite é o seguinte entra aí e se inscreve no nosso Instagram Sorrindo pra Vida CN e diga pra nós qual é o tema que você gostaria que a gente fizesse uma live então a gente quem? o Sapo a Paula Cassiano Maria Renata eu pra gente divulgar o nosso sorrindo vocês topam a gente fazer uma live tá fechada aí a gente faz uma live com o tema que você indicar pra gente rezar juntos vai ser diferente do Sorrindo pra Vida porque você partilha vai ser uma conversa você topa? topado quem topa se inscreve diz o tema que gostaria e a gente vai conversando pra marcar essa live tudo no Sorrindo pra Vida CN coloca lá que depois a gente olha lá Sorrindo pra Vida CN só serve lá se entrar no da Paula e der sugestão lá a gente vai ignorar e do Márcio também não, no meu pode olha hoje vai ter programação especial Maria Renata daqui eu tô indo pro Call Center rapidinho qual vivo? eu e o Marcelo Chaves tá combinado a gente eu também depois da tarde vou estar na parte da tarde Cassiano eu também hoje é dia do sininho hoje é dia de sininho doação chegando e sininho tocando com força obrigado vamos encerrar com música e hoje se der tempo valeu Maestro valeu Cassiano a gente já chega aí vamos lá vamos celebrar Deus está aqui vamos celebrar Deus está aqui no meio de nós